A espiral de violência que o deputado Onofre fez referência aqui, que estamos vendo seguidamente, em todos os campos da vida social, chega também na brutalidade racional contra os trabalhadores. Milhares de trabalhadores do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, em Itaboraí, fizeram hoje, desde cedinho, desde a madrugada, uma paralisação, uma greve por melhores condições de salário e trabalho, uma luta antiga, que as empresas que se consorciam para levar adiante esse empreendimento, muitas vezes, desprezam, e, simplesmente, dois deles foram baleados. Segundo o Sindicato dos Petroleiros, a arma letal teria sido disparada por um segurança contratado pelo Sindicato das Empresas de Constituição Civil. Isso é abominável, é lamentável, é inaceitável. Fica o registro aqui nessa tribuna. E fica também o chamado para hoje, às 20h, em rede nacional de rádio e às 20h30, em rede nacional de televisão, para que assistam ao programa do Partido Socialismo e Liberdade, liderados nesse programa, pelo nosso senador Randolfe Rodrigues, pré-candidato à presidência da República, Luciana Genro, nossa ex-colega, deputada federal, e todos aqueles que querem construir um Brasil justo, igualitário, fraterno, sem o qual a paz tão almejada jamais virá. Muito obrigado, presidente.